Meus amigos, hoje é segunda-feira, boa semana, aliás, excelente semana para todos. Muito obrigado antecipadamente pela audiência aqui na TV Calcaia do YouTube. Ele está conosco hoje é o vice-prefeito de Calcaia, Deusinho Filho. Deusinho Filho foi à Câmara e a homenagem que a Germana fez ao Colégio Januzo Corrêa. Ele, como ex-aluno, foi lá e falou e parabenizou os relevantes serviços prestados pelo Colégio Januzo Corrêa. Vamos ouvir, Deusinho Filho. Danilo Menezes, na qual saúdo todos os meus amigos e amigas vereadoras e vereadores aqui da casa. Doutor Washington, ex-prefeito de Calcaia, nossos amigos da imprensa, colaboradores da Câmara Municipal, amigos e amigas, ex-alunos, ex-alunas, colaboradores do Colégio Januzo Corrêa, em nome da dona Maria Lúcia, essa grande matriarca da educação de Calcaia. E quero saudar de maneira especial a minha amiga Germana Salles, autora dessa homenagem. E também quero saudar os ex-alunos vereadores aqui da casa, o Sávio Nascimento, vereadora Germana, vereador Carlos Henrique, vereador Ricardo Cordeiro, vereador Messinho, vereadora Elzinha, vereador Laura Ruda, vereador Léo do Zé Almi. Então, dona Maria Lúcia, dá para a senhora fazer uma câmara lá no Januzo, já está em voto. Mas queria dizer aqui, parafraseando o nosso grande educador, Paulo Freire, ele disse uma vez que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. E ele disse que as pessoas transformam o mundo. E o legado do Januzo Corrêa, feito, e aí, com toda honra, pela idealização de um dos maiores políticos e homens públicos dessa terra, que eu tive o prazer de conhecê-lo, e tive o prazer de ter sido um dos alunos, que ele, por muitas vezes, me deu bolsa de estudo, nosso grande tenente Edson da Mota Corrêa. O tempo e a história, às vezes, nos fazem falhar do legado de algumas pessoas. Mas cabe a mim, como vice-prefeito de Calcaia, como ex-aluno do Januzo Corrêa, minha amiga germana, prestar essa homenagem, assim como devemos nós, calcaenses, ao grande legado do seu avô, nosso grande Zé Sales, que nos deu para a nossa cidade grandes e boas lideranças políticas, e que nos deixou exemplos de seriedade, de correção. E é por isso que V. Exª está aqui representando muito bem, junto com o Ricardo, nessa casa legislativa. Mas quero dizer, doutor Tanilo, que o senhor faz história, quando aqui nesta casa, permite e autoriza essa homenagem ao colégio que me fez ser o cidadão que eu sou hoje. Me lembro muito bem, e não deixaria de lembrar a fiscalização da nossa querida Auremi, ao sino ao sino que às vezes o Michel Oliveira arrancava o badalo e a nossa querida Lourdes não podia tocar e o recreio ficava um pouco mais tarde porque iam procurar o badalo do sino. às minhas professoras que aqui estão representadas pela tia Adriana, pela tia Luísa, pela tia Bernadette, e pela minha grande diretora, Ângela Praça, que eu tenho orgulho de dizer que até pouco tempo me auxiliou lá na vice-prefeitura. então a todos vocês aqui eu quero deixar o meu abraço e a minha gratidão, deputada Maria Lúcia, pelo seu legado, pela sua força, mande um abraço a ex-aluna e ex-prefeita dessa cidade, nossa querida Inês, Inês Arruda, e que a gente possa, aqui com seus filhos, o Danilo, o Edson, que estão aqui presentes, que eu já vi, e também aos que não puderam estar presentes, a minha homenagem neste momento e dizer que muito me orgulha ter pertencido ao Colégio Janusa Corrêa e ter sido sim um aluno que aonde for, aonde eu for, inclusive agora, para terminar a minha passagem por aqui, eu tive por muitos locais do Brasil e muitas vezes me encontrei com vários ex-alunos do Colégio Janusa Corrêa e o meu maior orgulho, vereadora Germana, é ter deixado Janusa Corrêa, não só como aluno, mas também como professor de sociologia, de história do Brasil e história geral. Então, um grande abraço, longa vida ao Janusa Corrêa e longa vida a todos que amam esse colégio. Valeu. Obrigado, Deuzinho. Forte abraço. Quer falar com a gente, interagindo, nosso telefone WhatsApp é o 98644-4005.